Estamos aqui em casa, eu e meu amorzão ali, o El E nós estamos com o carro já com as malas, nós estamos indo viajar, nossas férias E olha quem vai! Tá na chuva, filho Olha quem vai! Olha quem vai, mamãe! Olha, mamãe, quem vai! É a segunda viagem do Bob E tá um pouco preocupado porque ele é bebê, né, amor? Ele tem cinco meses só ainda, é um bebecinho gigante É gigante, mas é bebê Aí o El tomou todos os cuidados possíveis pra ver transporte pra ele Comprei esse negócio do peito, né, amor? É um peitoral de segurança Aí aqui ele vai no banco de trás Já forramos E tem um cinto de segurança, né, amor? Cadê? Você tá preso? Olha Um cinto de segurança Aqui, ó Pra prender Ó, onde é que? Aí prende no peitoral do Bob Na última viagem que a gente fez com ele foi uma viagem de uma hora E ele passou mal, começou Ele fez xixi no banco Porque a gente ainda não tava ligado nos sinais dele Mas ele dá sinais E hoje a gente vai ficar ligado Porque hoje a viagem vai ser de sete horas de carro Nós estamos indo pro Espírito Santo É muito lindo É muito lindo É muito lindo esse homem Eu já, pô Eu já vou filmar Aí sete horas de viagem até o Espírito Santo Aqui em Nova Iguaçu Tá um calor Agora começou a chover do nada Mas tá um calor Tá muito abafado E eu tô doida Vai ser minhas férias que eu vou tirar mó tempão Serão dez dias só Mas vai dar pra descansar Então vou mostrando como é que vai ser a trajetória do Bob É mais pra gente acompanhar a viagem do Bob mesmo E até lá eu vou mostrando pra vocês Partiu? Estamos aqui só esperando Ele tá aqui, ó Vou ver se ele faz um xixizinho antes de ir, né? Porque ele bebe água e faz xixi logo depois Como ele acabou de beber água Tô falando ele fazer o xixi dele Só isso, pra gente ir Bob, vai fazer xixi, filho Vai, filho, fazer um xixizinho, vai Sacoal tá lá dentro Ele desconcentra pra ver o olho Eeeh, foi lá fazer xixizinho, mamãe Agora vamos viajar Eeeh Isso, deita aí que mamãe já vai te prender, tá? Vou entrar lá na frente agora Olha pra mamãe Isso, dá oi pro pessoal Só esperar o El entrar agora E partir o El que vai prender ele Vai dirigir, vai dirigir? Vai dirigir? Tu vai dirigir? Então toma as tais Dirige Bora, filão, dirija Dirija Vai Não vai dirigir não? Não vai não? Então bota o teu lugar Vai, volta lá pra trás Vai Vem Vem, vem, Bob Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, Bob Vai lá pra trás Vai, Bob Vai lá pra trás Agora meu Vem Aqui, ó Bora aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Bora Vem Vem Seat Vem 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 Se inscreva no canal. Como é que pode? Só entrar na Dutra, que é uma rodovia aqui. Já deitou, tá calminho. Agora é só reto, acho que ele vai dormindo. Vamos ver. Tá se comportando bem, né amor? A primeira viagem. É, apesar que ele já tá... Já foi a segunda, né? A primeira sim, muito braba, né? É, agora a primeira braba mesmo. Sete horas daqui pra lá, como você pensa. Paramos agora num posto pra abastecer. O Al vai dar uma voltinha com ele. Sabe se ele quer fazer mais alguma coisa. E aí, galera? O Bob tá dormindo. Tava dormindo, né? Porque... E aí, galera? Ele berra. Olha só, vocês estavam achando que a gente já estava em Espírito Santo. Que nada, que nada. A gente teve que voltar o caminho quase que inteiro. Andamos aí uma média aí de muitos quilômetros. Porque sabe o que aconteceu? Sabe quem esqueceu a carteira? Quem? 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 Eu, eu mesmo, eu mesmo, eu mesmo enriqueci a carteira. Pô, mas aí eu tive que voltar pra buscar, né? Mas aí voltei, peguei. E agora, assim, acabou o aquecimento da viagem. Que até então a gente só tinha feito só aquecimento. Então agora vamos seguir viagem. E venham com a gente. Como eu já convidei, vocês só participaram do aquecimento. Agora vamos pra realidade. Vamos que vamos. Bobinho, tá tudo bem aí, Bobinho? Tá tranquilo. O Bob desmaiu só com aquecimento. Tá dormindo? Dormiu, dormiu, mamãe. Eu acho que ele tá confortável, né? Então vamos analisando o comportamento dele até lá. Partiu agora. Gente, já tá de noite. O Bobinho tá numa paz ali, ó. Descomportadinho, deitadinho, mamãe. Olha lá. Olha, gente. Já tá de noite. E aí, galera, esse é aquele momento aonde vocês devem estar se perguntando O Hélio, cadê o Hélio? Cadê o Hélio? Não para de falar. Cadê esse momento? É porque a pista aqui é uma via de mão dupla. Então aqui a gente precisa ter atenção redobrada na estrada. Porque eu tô com a minha família, eu preciso levar a Aline Segurança aí pra Espírito Santo, beleza? Então por isso que hoje eu vou não tá me prolongando mais pra estar seguindo viagem aí segura, hein? Essa hora, meu pai vai ver o vídeo, meu pai vai falar assim, esse é o genro que eu sonhei. Né, amor? Com certeza. Olha, gente, o Bobinho. Ele tá muito comportado. Pra ser a primeira viagem longa dele, ele tá muito comportado. Papai educa ele muito bem. Gente, pra quem tem Rottweiler, o Hélio, ele assiste vídeo no YouTube, tem um canal só de educação pra Rottweiler, depois eu vou botar o nome aqui embaixo no box de informações desse canal. Mundo Cão. Mundo Cão? Mundo Cão. Mundo Cão. Muito bom. É um canal que o Hélio tá aprendendo tudo, educar, adestrar, várias coisas assim, pra ele ficar bom. Homem meu. Eu vim aqui pro nosso lado. Tá meio agoniado. Acho que ele tá querendo fazer xixi. Para fazer xixi, mas ele tá na estrada, não tem um posto. O Eltebo eu tô ali no GPS agora pra ver se... Para, né? Pra gente não precisar parar no acostamento. Olha, tadinho. Tá agoniado, né, filho? Fala pro pessoal que tá agoniado. Que foi que tá dormindo, acordou agoniado. Alguma coisa tem. Será que é xixi, gente? Ó, é tadinho. Vimos aqui no GPS que o posto é bem distante ainda, então o Eltebo parou aqui no acostamento que tá bem, assim, amplo e iluminado aqui no lugar que a gente viu, não é a autoestrada, é uma entrada de... Acho que de Macaé, se eu não me engano. E o Eltebo foi lá fora com o Bob. Nada, filho. Vai xixi, não? Vai não, filho? Vai xixi? Ei, filho? Tem nada, né, filho? Alarme falso, então, né, gente? Né, amor? Alarme falso, vida? Não. Não fez xixi, gente. E tava agoniado de outra coisa, então. Tá agotando a ficar no carro, tanto tempo de viagem, tadinho. Crise de ansiedade. Crise de ansiedade, que ela tá falando. Então, partiu, partiu. Mas quantas horas, amor? Que falta? Três horas que falta ainda. Três horas, gente. É longe. Chegamos, né, Bob? Que horas, irmão? Três horas da manhã? Dois e vinte e quatro. Dois e vinte e quatro da manhã chegamos em Guarapari. Praia do Morro. E tivemos uma ótima experiência com o Bobzinho. Né, amor? Se comportou bem. Tirou água, tirou água. Dormiu pra caramba, não perturbou a gente. O veterinário tinha passado um remédio pra ele dormir, pra ele não ficar enjoado. Só que a gente nem conseguiu comprar e ele reagiu bem à viagem. Agora vamos encerrar esse vlog aqui, pra gente descansar um pouquinho. E continue acompanhando a gente lá. Tá até com a minha cabeça, filho. Que isso, filho? Quer ver vento? Tá ansioso, tá ansioso. Nunca vi o praia. Tá ansioso, tá ansioso, né? Um beijo pra todo mundo. Continue acompanhando a gente no Snapchat, porque lá nós vamos postar os momentos do Bob na praia. Tá bom? Acompanha a gente no Snap. No meu Snap e no Snap do El. Um beijo e até o próximo vlog. Tchau. E tchau, amigo. Tchau.